Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao canal Lera Criar Asas, ao Instagram Lera Criar Asas. E vamos aqui hoje, eu e Antônio, fazer o que, Antônio? Trazer mais uma dica literária! E hoje eu trago um livro da Crivinho, que é o Pé de Jabuticaba, escrito pelo Guilherme Hurtado, ilustrado pela Nádia Paiva. Vamos fazer aqui, vamos mostrar pra vocês, apresentar a história e voltamos pra conversar, né, Antônio? Então vamos lá, ó! Bora! Em noites frias de chuva, coberto apenas por um pé de jabuticaba, dormia Juca, um menino que não tinha casa. Encostado em um tronco, seu sono era ninado com pouco, ou quase nada. Não tinha irmãos, pais, avós ou tios. A proteção que ele conhecia era a solidão de todos os dias. Seu melhor amigo, o amanhecer, era quem lhe propiciava anseio por seu maior sonho, adormecer no sereno para sonhar de novo. E amanheceu. Os passos da cidade grande são bastantes para que Juca se levante em busca do que é seu. Para passar o tempo, as horas, não usava brinquedos ou bola. Tampouco ia à escola. O atalho era sempre o trabalho. Com os pés descalços, surgia então a criança no asfalto. A cada vermelho no semáforo, uma esperança por um prato. Mas, como o verde era ingrato, lá se iam motos, bicicletas, carros e também notas, moedas e trocados. Para Juca sobrava um recado. De tarde, trabalho dobrado. E de barriga vazia, o guri partia para mais uma jornada. Vendia doces, pirulitos e balas. Em meio a poucas verdades e tantos olhares, tudo parecia comum. E ele era mais um. Com a boca seca, oferecia água. Com as pernas magras, fazia arte. Era fim de tarde na cidade. E anoiteceu. O barulho das buzinas e o cheiro da gasolina anunciavam só o que Juca queria. Na cidade, todos já corriam para comer e assistir TV. Mas, ele era diferente. Partia para sonhar. Brincar de ser alguém. Em seus sonhos, era protegido. Não tinha fome nem frio. Tinha nome, endereço e apelido. Dez anos se passaram e Juca ainda caminhava. À sua frente, ruas, morros e estradas. Para trás, apenas jabuticabas. Era uma vez um menino que não tinha casa. Pé de jabuticaba, da Crivinho, escrito por Guilherme Hurtado, ilustrações de Nádia Paiva. Vou mostrar aqui só um pouquinho das ilustrações super delicadas. Dialogam com o texto de uma forma belíssima. E um texto muito forte, né, gente? Um texto que traz aí a história que não é apenas do Juca. São milhares de crianças que têm essa mesma história do Juca aqui nessa história. Contada, pé de jabuticaba, pelo Guilherme Hurtado e ilustrado pela Nádia Paiva da Crivinho. História que se repete uno após ano e que muitas vezes se agrava. Crianças que não têm direito a ir à escola. Crianças que não têm direito de brincar. Não têm direito de sonhar, de imaginar. O sonho é apenas quando dorme. E muitas vezes há o relento, assim como o Juca. Embaixo de um pé de jabuticaba. Essa é a realidade de muitas crianças no Brasil. E esse livro é um livro que é muito delicado. É muito sensível à escrita do Guilherme. As ilustrações da Nádia dialogam com o texto. Complementam o texto, tornando o livro mais rico. Um livro mais bonito para se ler e se ter. Para presentear uma criança. Porque sempre o livro é um bom presente. Mas para além disso, eu quero perguntar para vocês. Você sabe o que são direitos e garantias fundamentais? Vocês já ouviram falar nisso? Pois é. Do artigo 5º ao 17º da Constituição Brasileira de 1988. Estão lá. Divididos assim. Direitos individuais e coletivos. Direitos sociais. Direitos da nacionalidade e de direitos políticos. E o Juca, assim como milhares de crianças. Têm seus direitos fundamentais. E garantias e direitos fundamentais. Violados pelo Estado. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Asegura os direitos fundamentais da criança. Direitos à vida. À saúde. À alimentação. À educação. À esporte. À cultura. E o Juca, assim como muitas crianças, tem esses direitos violados. Então, vamos conhecer mais sobre a nossa Constituição? Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Vamos aproveitar para falar de literatura para infâncias e direitos humanos? Então, fiquem ligados. Vou deixar aqui um convite para vocês. Em setembro, vem aí, eu e Erika Lima vamos oferecer a vocês um curso. Fiquem ligados para saber mais no meu Instagram, no Instagram da Erika Lima. Sigam Erika Lima e sigam Paulo Fernandes no Instagram. Assim, vocês vão ter mais notícias sobre esse curso que nós vamos oferecer para vocês. Literatura para infâncias e direitos humanos. Então, hoje eu deixo aqui essa dica para vocês, olha. Pede Jabuticaba, do Guilherme Hurtado, ilustrações de Nádia Paiva, da Crivinho. Então, é isso. Eu desejo a todos e todas um excelente final de semana, boa semana, muitas leituras para a criançada e vamos conhecer os nossos direitos e garantias fundamentais. Um grande abraço e... Até a próxima Zica Literária! Tchau, tchau pessoal! Tchau pessoal!